E aí gente, beleza? Hoje a gente veio no salão do automóvel aqui de Nova York Vamos filmar um pouquinho pra mostrar pra vocês, beleza? Vamos lá com a gente Lamborghini Miura, 1972 Olha a Copa Olha as Fórmula 1 Marisa Pop Mario André Fórmula Indy Ele parece o carro do... É, amor Vamos ver Parece o que amor? Caldo Lúcifer, aquele ali, vermelho É, amor 3 Não Se fosse o Branco do Rio Match 5 Tá difícil hoje É, amor É, amor É, amor É, amor É, amor Eu tinha um carrinho Eu tinha um carrinho daquele ali quando era criança, mano Eu tinha um desse daqui, feito de sucata É, amor É, amor Eu gostava muito de miniatura, eu gostava Aí eu tinha um monte de bonequinho pequenininho Aí ela comprou, né, um de sucata E me deu só pra poder brincar com os bonequinhos Porque dava pra colocar os bonequinhos dentro dele e tal Mas legal Olha aquele vermelho ali Ah, é, amor É, amor É, amor É, amor Aqui já parece uma alfa É Acho que é mais área de alimentação Acho que é mais área de alimentação Não sei como que é no Brasil se tem Starbucks no evento Mas acho que esse Starbucks já está aqui por causa do salão de evento Provavelmente Só falta ter um Pizza Hut, se tiver Pizza Hut está feito Tem mais exibição aí embaixo, não, preenche o seu Não quero expor meu primo Eu vou falar, só não vou falar que é meu primo Qual deles? Uma vez eu estava com ele dentro do carro Ele quem? Meu primo Um primo aí E a gente estava lá em Brasília E tipo lá em Brasília, você sabe, tá ligado né, que a flor é bem largona E o povo dirige feito louco né, meu cunhado e meu filho Aí um belo dia, a gente foi pegar bolo E ele ficou brincando, você quer com emoção ou sem emoção? Aí eu falei, ah com emoção Aí Você escutava o motor E eu falei, ah Mas deu um Drift pelo menos? É Drift ainda, tipo de uma corbeira Tá aqui o Drift? Virou o Paul Walker na hora Só que vivo Virou o Paul Walker na hora Vamo ali Pesado Oh, nossa, caramba, o bagulho sobe Acho que é uma trilha Vou mostrar que o carro é 4x4 Ó Caramba Ó Ó Ó Ó Eu quero andar no Jurassic Park Jurassic Park Igualzinho Aqui está mais com cara de exposição mesmo O chão é uma fofinha Vamos andar descalço aqui Estreio Parece que tem neve no chão Parece que você está pisando em cima da cama Você vai esperar sua mãe te dar uma obra falando Tira o pé da cama Esse aqui é o Lexus Mercedão Mercedão Tem uns carros aqui que é concept Tipo, não vende, tá ligado? Eles só fazem para projetos só, tá ligado? Ah, e Vila Transformers também Que merda, hein? Nossa, que carro lindo, velho É, é meu carro Essa aqui é para vocês Essa aqui é para vocês, fotógrafos Sabia que o fotógrafo também ganha dinheiro quando você tira foto das coisas e faz upload num site de compartilhamento com uma arca d'água e lá as pessoas podem comprar a sua imagem ou não, tipo, para uso comercial, tá ligado? Sabia disso? Tô indo tirar foto Tô indo tirar foto E aí Tô indo tirar foto E aí Tô indo tirar foto Tô indo tirar foto Ah! Tô indo tirar foto Momento criança feliz Missan自動車 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 ご覧のスポンサーの提供でお送りします 時の音ミック 節音楽 それも dia3 カッシュアグルモスターを押す 最後のカッシュアグルモスターを押す 同じ カッシュアグルモスターを押す カッシュアグルモスターのパヨネス 同じ 当時の音ミック その人生はスポンサーで遊 grenし スポンサーが押さえます やかな だろな車ともこかえられました やはり避けてる たのを無中ある 学校での教育の名そう ない つまった ない 年今 Agora eu sei, eu sei o que é o Camaro Aquele ali é o que? Ele é um carro Mas qual carro aqui é? Um carro branco Aquele ali é da Hot Wheels Da Hot Wheels É, da Hot Wheels mesmo lá Isso aqui é É mesmo Hot Wheels É um Hot Wheels gigante E D que gostou Sai daí Blogueirinha De novo Pensa que é o Touretto Ela tá de entrar ali O maluco ali pensa que é o Touretto Do Velozes Furiosos Vim Diesel Parece o carro do GTA mano Essa Lamborghini Mano, olha essa van da Toyota aqui Parece um salão de cabeleireiro Olha dentro, olha aquelas cadeiras ali Dá pra virar o banco de costas lá É? É Parece um Munch Parece um Munch Parece um Munch Uma Hot Wheels Uma Hot Wheels Uma Hot Wheels É isso ai gente Vou terminar o vídeo por aqui Se você gostou Clica no gostei, beleza? Se inscreve no canal E é isso ai Valeu Bye Bye